Vamos abrir aqui o noticiário com o verdadeiro arranca-rabo do dia. Vini, vamos lá, quero que você traga pra gente aí os detalhes desse entrevero aí entre Rodrigo Maia e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente da Câmara e o ministro da Justiça tiveram ali meio que uma discussão através da imprensa brasileira, por isso entraram aqui pro nosso seleto time de pessoas pra gente não convidar pra mesma festa. Um conflito, né, Edgar, entre Sérgio Moro e o Rodrigo Maia. Aliás, o Maia parece estar sempre com essa pose de estufado, né, e estar sempre com aquela cara meio brava também, mas ontem ele estava realmente irritado aí com o que ele considera uma pressão exagerada do ministro Sérgio Moro para que seja também tramitada no Congresso, Edgar, a proposta anticrime do Moro. A gente sabe, né, a principal proposta, aquela que pede mais urgência, é a reforma da Previdência. Ontem foi um dia agitado também, né, com a proposta aí que visa aí a carreira militar, mas teve esse conflito entre Maia e Moro. O Moro esteve presente ontem no Congresso, foi fazer ali uma presença no lançamento da frente de segurança ali no Congresso, Edgar. E o que acontece? Na semana passada, o Rodrigo Maia pegou este projeto anticrime do Moro e o que ele fez? Enviou para um grupo de análise, o que na prática quer dizer que este projeto vai ficar meio ali em modo de espera, como uma suspensão até. Este grupo de análise vai ter 90 dias para poder trabalhar aí em alguns pontos deste projeto, em conjunto até com outras medidas que foram apresentadas, inclusive a do Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, no ano passado. Algo que o Sérgio Moro não gostou muito, ele quer sim que a reforma da Previdência seja junta com esse pacote anticrime que ele apresentou. Que essa tramitação seja feita de forma paralela. E aí ontem, Edgar, a gente pode até escutar o primeiro áudio do Moro, né, depois aí desta participação dele na frente de segurança, o que ele falou sobre esta intenção dele de tramitar o seu projeto anticrime junto com a reforma da Previdência. Está aqui, ó. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente, e as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso. O desejo do governo é que isso fosse, desde logo, encaminhado a comissões para debate, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia. É, mas parece que o Maia não quer conversa respeitosa, não, Edgar. Parece que ele já está bem decidido de que a urgência agora é pela reforma da Previdência, inclusive, que isso já teria até sido ali apalavrado, acordado com o governo, em conversa dele com o próprio presidente Jair Bolsonaro. E tem uma outra questão aí nessa história também, Edgar, é que esse pacote aí, essa proposta do pacote anticrime do Moro, que tem ali, né, como algumas das bases, a luta contra o crime organizado, contra crimes violentos e também contra a corrupção que envolve o Caixa 2. E essa questão do Caixa 2 pode ser avaliada de maneira independente, né, no Congresso, algo que também o Sérgio Moro não gostaria. Então a gente vai ouvir agora a resposta do Maia sobre essa intenção do Moro de jogar os dois processos ao mesmo tempo, o que causou um desconforto no presidente da Câmara. O funcionário do presidente Bolsonaro, ele conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. E eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes, cola, né, copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos apensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes. E no momento adequado, depois que ele tiver votado à Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Pois é, Edgar, então, vocês acompanharam aí esse desconforto do Maia, inclusive chamando o Sérgio Moro de funcionário, né, do Jair Bolsonaro, e falando que ele copiou e colou o projeto que já tinha sido apresentado pelo Alexandre Moraes, ou seja, contra o C, contra o V. Mas eu achei que isso era costume de uma deputada, não dos ministros. Pois é, mas segundo o Sérgio... Fefito, Fefito. Ele jogou no ar. Não queira que é alta polêmica. Não queira que é alta polêmica, Fefito. Vamos focar, né, nessa aqui que já está bem quente, viu? E aí, Edgar, para a gente só finalizar, o Sérgio Moro respondeu, né, o Rodrigo Maia sobre essa declaração, de maneira, digamos, um pouco mais cordial e respeitosa. Vamos ouvir. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o Sr. Presidente da Câmara. Esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem eu propôs. Bom, então, Moro insistindo, né, que é um projeto que deve, sim, ser julgado junto com a reforma da Previdência, até porque, segundo ele, é uma necessidade que a própria população brasileira tem exigido e quer também que seja apresentada o mais rápido possível, Edgar. É, e todo esse incômodo, vamos ouvir o que o Caio pensa a respeito, Vini, mas você foi preciso aí, quando você colocou nas questões, né, de andar paralelamente à reforma da Previdência, a questão de colocar em separado, né, a tramitação da criminalização do Caixa 2. E é bom ouvinte também da PAN sempre saber que é o seguinte, esse pacote é um pacote que mexe com 14 leis anticrime, né, envolvendo aí três frentes, a frente de corrupção, né, crimes relacionados à corrupção, a ações do crime organizado e de crimes violentos, né, que seriam essas 14 leis englobando essas questões que eu coloco nesse tripé, digamos assim. Agora, essa briga aí, Caio, do Moro, essa discussão pública do Moro com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, pode causar um certo dano aí às pretensões do ministro da Justiça, uma vez que o presidente da Câmara tem ali em suas mãos o poder de fazer tramitar, de falar com as bases de governo na Câmara, né. Pode ser representar, sim, um prejuízo até maior do que só não tramitar agora e esperar a reforma da Previdência e acontecer a tramitação das leis anticrime, do pacote anticrime, posteriormente, né. É, muita gente aí com um tom mais alarmista, mais apocalíptico, falando na morte do projeto, né, só que na política morre-se e ressuscita-se ao sabor da conveniência e da circunstância. Esse episódio protagonizado, ou melhor, antagonizado, né, pelo Rodrigo Maia, lamentável, né, o presidente da Câmara, ele errou feio no tom, né, grosseiro, precipitado, desagregador. Fora que você tem um cara como o Rodrigo Maia repreendendo o Sérgio Moro em razão de técnica jurídica, de redação, é a mesma coisa que a MC Carol criticando a beleza da Gisele Bündchen, é um despropósito. Agora, o que está por trás de todos esses comentários deselegantes do presidente da Câmara? É o seguinte, o ministro Sérgio Moro, ele está acostumado com a celeridade e eficiência da Lava Jato, né, que já tem aí mais de 140 condenações, na verdade, 140 criminosos condenados, são mais de 200 condenações, mais de 2 mil anos de penas distribuídas contra algumas das pessoas mais poderosas, né, do país, tanto na política, como também na atividade econômica. Então, óbvio que ele deseja que o trâmite do pacote anticrime siga prazos razoáveis, né? Agora, isso vai contra o modus operandi desse legislativo que ainda está contaminado por velhas práticas. E ele é especializado em criar dificuldade para vender facilidade. Separei aqui para o ouvinte uma frase do Winston Churchill, né, conservador inglês, que batiza, inclusive, o edifício da Jovem Pan. Abre aspas. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Com certeza, o Winston Churchill não conhecia o nosso parlamento, senão ele teria complementado. Ele poderia falar, um congressista cria a calamidade para cavar a oportunidade. E é inconcebível para a velha política confundir as bolas, para usar a terminologia do presidente da Câmara, ou seja, tocar dois grandes projetos ao mesmo tempo, né, que é a Previdência e o pacote anticrime. Por quê? É muito mais fácil você explorar politicamente e maximizar a capital político separando as pautas e sangrando o poder executivo. Agora, fica aqui uma indagação sobre a grosseria maior, né, do Rodrigo Maia. Se ele se refere, de forma pejorativa, a um ministro de Estado, né, como um mero, abre aspas, funcionário do Jair Bolsonaro, portanto, sem independência e autonomia de ação e de pensamento. Você imagina o que ele pensa de nós, cidadãos comuns? Ocorre que o senhor Rodrigo Maia, ele parece ter esquecido que ele é mandatário, né, portanto, tem mandato parlamentar e nessa relação, o mandante é o povo brasileiro conforme a nossa Constituição, né, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes ou diretamente. E o que será que o povo quer, Vini? Fazer um grupo de trabalho que vai travar o pacote anticrime por 90 dias, né, essas medidas de combate à corrupção, às organizações criminosas? Com certeza não. E eu acho que... Bom... Você acha, por exemplo, assim, que o desconforto do Maia tem muito a ver dele achar que o Sérgio Moro está agindo meio que sozinho, né, e até a revelia aí do governo, talvez até do presidente Jair Bolsonaro, para que esse projeto seja tramitado em paralelo com a reforma da Previdência, fazendo uma pressão até por grupos de WhatsApp. Você acha que tem faltado saber fazer um pouco mais de política ao Sérgio Moro? Até porque você falou, ele estava acostumado, né, com outro tipo de instância... Ambiente jurídico, né? É, de um ambiente em que ele tinha mais autonomia para poder ter essa celeridade. Eu acho que o problema, na verdade, aqui é excesso de política, viu, Vini? E quem nasceu para ser Maia jamais será Moro. E aí,